E aí galera de Buenas, eu sou a Luisa Parente e sejam bem-vindos pra mais um vídeo neste canal. Antes de começar o vídeo, eu queria falar que isso daqui é a parte 2 de um vídeo que já teve a parte 1, que é experimentando as roupinhas que eu comprei da Shen com vocês. Então tem o primeiro vídeo, que é o comprando as roupas com vocês, porque vocês me ajudaram a escolher as roupas, pra começar por aí. Aí tem o segundo vídeo, que é o experimentando elas, e esse é o terceiro vídeo, que é o continuando, experimentando, porque foram muitas compras. Aliás, meu dinheiro... Não toca nesse assunto, que eu ainda tô um pouco comovida. Então já se inscreve muito no canal, deixa o like, se inscreve, é se inscreve mesmo. Eu tô repetindo, mas é só pra reforçar, não é porque eu esqueci, é pra se inscrever. Me segue no Instagram, que é arrobaluizaparente, que lá tem muitas fotinhos e tals dos lookinhos e pá, 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 pá. E vamos continuar aqui a provar os looks. O próximo look que eu vou provar é esse daqui, ó. Ele tava no site desse jeito, eu falei, hum, acho que pode ficar estiloso, acho que pode ficar legal. E eu vou colocar aqui pra vocês, e eu já sei que ele fica lindo no corpo, vou colocar pra vocês, beleza? Antes de eu mostrar pra vocês como é que é a blusinha, gente, ó, isso daqui que falta eu mostrar. Tudo isso daqui. Olha como ficou, gente, a estampa, ela é de zebrinha. Eu amei essa estampa, achei diferenciada. E ela marca a presença... Presença não. Presença, você chega assim, ó, de zebrinha, pá, todo mundo já olha. Pensa, um animal. Tô brincando, gente. Vou fazer gracinha. Ficou, tipo, muito estiloso, eu amei muito. Essa roupinha foi R$52,00, gente, R$52,00. Eu acho que foi uns R$52,00 muito bem pago, porque eu curti muito, eu vou usar bastante, aumentou bastante a minha autoestima. Então eu vou dar nota pra ele, pra essa roupinha eu vou dar nota... Vou colocar nota 10, gente, porque eu curti muito, aumentou muito a minha autoestima. Roupa aumenta a minha autoestima, não sei se vocês são assim também. A próxima comprinha foi esse choclinho, gente. Eu também comprei alguns acessórios, como vocês podem ver no último vídeo. Vou mostrar pra vocês. Uh, olha os chocos. Nossa, eu gostei, gente. Gostei mesmo. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Ele foi R$30,00, gente. Eu acho que valeu a pena, hein. Eu vou dar nota 9 pra ele. Eu vou usar bastante, gente. Tô gostando de tudo. O próximo que eu vou experimentar vai ser este vestidinho que está aqui. Ó, gente, eu vi ele assim no site. Eu falei, pô, não faz muito o meu estilo, mas eu vou comprar pra fazer umas fotos mais menininha. Porque assim, tem dias que eu acordo querendo virar uma vibe menininha, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Ó, então ele tá assim, ó, a estampa dele. É uma estampa meio de bolinha assim. Ele não é branco, né? Ele é um, sei lá, que cor é essa? A gente não sei dizer que cor é essa. Não é branco. Cor de sorvete de cremes. Vou experimentar e vamos ver como fica. O vestidinho ficou assim, gente. Aqui tá meio larguinho, ó. Mas dá pra regular. É porque eu tô sem ninguém pra me ajudar a regular aqui atrás. Mas olha como ele ficou, gente. Ele ficou muito fofinho. Olha como ficou mais bonitinho com o cintinho. Ficou muito fofo. Com uma bota preta, eu vou amar. Curti muito, gente. Vocês gostaram? O preço desse vestidinho foi R$90. Não achei absurdo de barato, mas não achei caro, gente. Achei de boas. E o meu tamanho é o M. Eu vou dar nota 7, porque eu gostei. Mas não foi um absurdo, assim. Tipo, meu Deus. Não me deu essa emoção. Mas eu gostei e vou usar. E é isso. A próxima é um blusão, gente. Blusão é coisa simples, né? A que eu vi no site é esta imagem aqui, que eu me conquistou. Que eu falei que quero comprar. Blusão não tem como ter muito erro, porque é grande, né? Então, não tem como errar muito o tamanho. Vamos ver, vamos ver. Ó, gente. Esse dragão lindo. Acho que vai ficar tudo. Vou provar rapidão. Olha, gente. Curti muito. Vocês gostaram? Ó. Esse blusão foi R$50,00, gente. Eu achei o tecido dela um pouco fininho. Não sei se ela vai ficar com um tecido meio ruim. Mas vamos ver, né? Eu também comprei mais correntes. A foto que eu vi é essa daqui. Dessas correntes. E elas são exatamente iguais, gente. Não tem muita cor, muito segredo. E eu comprei três correntes. Elas são bem apertadinhas. Olha como elas são. Eu vou dar pra blusa nota 7, porque ela é bonita. Eu gostei. Mas nada demais também. As correntes, eu vou dar nota 10, porque eu gostei das correntes. E é isso. E elas foram R$20,00. Agora eu vou provar esta calça, gente. É uma calça jeans. A que eu vi no site é essa daqui. Eu olhei e falei, hum, acho que vai ficar bem estilosa. A gente vai provar agora. Agora é a hora da verdade. Nossa. Olha, gente. Ela é toda rasgada. Vou provar e já mostro aqui pra vocês. Mas olha, gente. A cintura é bem alta. Eu achei que ela ia ser menos alta. Tipo, ela tá quase no meu peito aqui. E aqui ficou um pouco grande. Mas, gente, é só dobrar ou fazer uma... Tipo, dar a bainha. Tipo, mandar numa costureira que fica perfeito. Mas aqui, ó. Aqui ficou bem confortável. Atrás ficou, ó. Não ficou nem muito apertado, nem muito larga. Ficou do jeito que eu gosto, gente. Então, eu curti mesmo. A calça foi 130 reais, gente. Ela foi a peça mais cara que eu comprei, tipo, do site inteiro. O resto é tudo, tipo, 20 reais, 30 reais. Essa foi a calça mais cara. E eu não sei se valeu a pena. Acho que valeu. Porque ela é bem confortável. Geralmente, calça confortável, assim, ela custa mais caro, né? Então, eu gostei bastante. Eu vou dar nota 8 pra ela. Eu gostei dela bastante. Mas, tipo assim, não tô, tipo, completamente apaixonada. E pá. A gente tá difícil hoje. A próxima, vou experimentar essa blusinha aqui. A gente já experimentou a blusa de estampa de zebra. Agora, a gente vai experimentar a de estampa de cobra. A gente não podia deixar de comprar, né? Ela no site tava assim. Ela tava linda no site. E vocês sabem que eu amo cobra, né? Eu tenho uma cobra tatuada em mim, no caso. Acho que ela vai ficar bem bonita. Eu vou experimentar. Ai, gente, se ela ficar bonita, eu vou ficar tão feliz. Para tudo, que eu acho que essa foi a melhor compra que eu fiz no site. Na minha opinião. Faz muito meu estilo, gente. Gente, olha isso. Eu amei essa blusa. Tipo, eu amei. Ah, e eu que deixei ela cropped, tá? Ela é uma blusa compridinha, normal. Mas eu que deixei ela cropped. Olha que linda que ela ficou, gente. Eu vou dar nota 10, gente. Eu amei. Amei demais. E eu lembro que ela foi bem baratinha. Foi R$35,00, gente. Essa blusinha. Tecido ótimo. Linda. Agora, na próxima, eu vou provar esse cropped, gente. Eu vi ele assim no site. E eu pensei. Hum, ele com uns shortinhos de jeans preto. Com umas correntes, vai ficar bem estilosa. E ó, não experimentei ainda. Vamos ver se ela é como é no site. Hum, o tecido parece ser bom dela. Eu acho que ela tá um pouco grandinha. Eu achava que era mais cropped, porque eu gosto de cropped bem curtinho, né? Vamos experimentar. Vamos experimentar. Gente, achei linda a blusinha, mas não ficou cropped como eu pensei. Todos os meus shorts jeans, eles são meio cintura alta, sabe? Então, ó, não vai ficar cropped, ficou como uma blusinha mesmo. Achei ela bem bonita, ó. Tem um tigre aqui na frente. Mas ela não ficou cropped. E tipo, eu nem posso cortar, senão vai meio que cortar o tigre junto, sabe? Eu achei que fosse mais cropped, sabe? Tipo assim, ó. Eu ia gostar mais. Esse cropped foi R$38,00. Eu achei até que barato, né? Porque eu tô comparando com os preços que eu vou no shopping. Porque eu, como eu já falei pra vocês no outro vídeo, eu entro no shopping e saio do shopping sem comprar nada. Tá muito caro as coisas. O mundo tá caro, entendeu? É, eu vou ver se eu vou cortar ou não. Não sei ainda. Eu vou postar lá no meu Instagram pra vocês se eu cortar. Agora, a próxima que eu vou experimentar vai ser realmente um cropped que não tem como não ser o cropped. Que é essa foto aqui, ó, que tá aqui do lado. Que eu vi, eu falei, hum, gostei diferente. Laranja chama atenção. Então, vamos experimentar. Eu tenho que colocar um top preto, então eu vou colocar e já vejo aqui. Ó, gente, vou dizer pra vocês que eu curti bastante, assim. Eu acho que com uma calça jogger preta, sabe? Uma calça preta vai ficar bem bonito. E eu curti bastante, achei estiloso, achei diferente. Ó, é uma blusinha bem curtinha mesmo. Mas eu gosto desse estilo. E vamos ver o preço agora pra gente entrar nas nossas conclusões finais. Porque esse pedacinho de pano desse tamanho, se for caro, eu vou ficar brava. Galera, acabei de ver aqui. Foi R$35,00. Achei o preço de boa. E eu gostei, olha. Ficou legal, gente. Eu curti. Então eu vou dar nota 8. Porque eu acho que eu vou usar bastante. Curti. E aquele cropped, eu esqueci de dar nota pro cropped, gente. O cropped eu vou dar nota 5. Porque eu não amei muito. Agora eu vou experimentar outro blusão. Gente, blusão não tem muito como dar errado, né? Então eu vou experimentar. Tem esse blusão aqui, que ele é de borboleta. Metade branca, metade preto. E tem esse daqui, ó. Que é um... Ele é preto com uns negócios verdes. Esse daqui eu já usei, normalmente, pra vocês. Já usei num lookinho. Eu vou colocar aí na tela pra vocês, pra vocês verem como ficou. Eu achei tudo. E esse daqui eu vou experimentar, porque eu ainda não experimentei. Olha, gente, curti bastante. Vou colocar como é a foto que tava no site do blusão aí na tela. Gostei bastante. É, não tem muito erro, né, blusão. E aí, vocês gostaram? Eu gostei. O preço do blusão de borboleta foi R$66. Ele é mais carinho, né? Porque a maioria dos blusões aqui, ó, é R$50. Ai, esse daqui foi R$67. Gente, esses dois que eu mostrei são os blusões mais caros. Porque o resto de todos os blusões que eu comprei aqui na Shein é R$50. Então, esses são mais carinhos. Eu acho que valeu a pena, gente, porque eu gostei bastante. E eles têm um tecido bem bom. Esse daqui tem um tecido bem bom. Então, eu vou dar nota... A da borboleta dou nota 9, porque eu gostei muito do blusão de borboleta. Vocês viram no vídeo como ficou legalzinho. E agora, esse daqui eu dou nota 7. Porque eu gostei, mas não amei. Super amei. E achei um pouquinho carinho. Acho que podia ser R$50, né? Acho que podia ser R$50. O próximo eu não posso provar com vocês, porque é biquíni. E o YouTube, ele, que ele fica bravo comigo, né? Fica tipo, para de mostrar o corpo e tal. Então, eu vou mostrar pra vocês na mão. E eu vou tirar uma foto e vou postar no Insta com esse biquíni. Pra vocês verem como fica no corpo. Então, se você não me segue no Instagram, já segue lá. Que eu posto fotinhos lá todo dia. E a cor dele linda, esse tie-dye. Nossa, gostei muito. Vou comprar mais biquíni na Shein. E chegamos na última peça. Aleluia, gente. Já tava ficando comprido esse vídeo. Ah, e você tem que falar o preço do biquíni. O biquíni foi R$50, gente. Tipo, parte de cima e parte de baixo. Os dois R$50 eu achei barato. Essa última peça no site, ela tava assim. E eu achei ela linda, esse crópede. Eu falei, nossa, quero muito. Porque tem estampa de cobra, gente. Eu sou uma cobra. E foi R$25. Foi bem baratinho. Se for bonito, se ficar bonito no corpo, eu vou ficar muito feliz. Então, vamos provar. Galera, experimentei aqui. Eu achei que ficou bonito. Só que, gente, ele é bem aberto aqui nas costas. Eu vou nem mostrar que eu tenho medo de o YouTube excluir. Porque ele é todo aberto aqui nas costas. Então, eu acho ele bem assim, pele. Amostra bastante. Então, não sei. Não sei uma ocasião que eu posso usar. Mas, ele é bonito. Eu achei ele bonito, gente. Eu vou dar nota 6 pra ele, porque eu não amei. Mas ele é bem baratinho, né, gente? R$20. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acabou todas as comprinhas da Shein. Mostrei tudo pra vocês. Se vocês querem mais vídeos de comprinhas da Shein, deixa o like. Se inscreve. Eu já comprei mais coisas. E tô esperando chegar já. Se vocês querem que eu mostre aqui. Comenta aí embaixo. Me segue no Instagram, que é o RoboLuzAparente. E é nóis. Valôs. Um beijo e tchau. Se inscreve. Não esquece de se inscrever. Beijo.